Fala pessoal, tamo aqui ó, com o Bravo do Momento das Rádios Cristiano Quintino, tem uma das músicas mais estouradas na rádio hoje Meu parceiro, muito obrigado a estar aqui na Clique 7, tá? Qual que é a motivação pra você, qual que é o orgulho de ter uma das músicas mais tocadas na rádio hoje do momento? Rapaz, primeiramente queria agradecer a oportunidade, né? Clique 7 que já é, a gente já tá andando junto aí faz algum tempo E pra mim é muito gratificante, sabe? Tem a música mais tocada na rádio, Muzirama, FM e toda a região Hoje vocês estão aqui cobrindo uma das cavalgadas, né? Graças a Deus eu tô participando de todas também Hoje é a do Chama na Butina, do Pancadão, do Forró Então tem muita gratidão pro pessoal também E é isso, cara, é impressionante Às vezes a gente deixa tantos detalhes que aparentemente nos parecem ser desnecessários Mas são de pequenos gestos que nos fazem sentir pessoas valorizadas Então quero agradecer você, a toda a equipe aí da Clique 7 Pela essa oportunidade de estar dando essa entrevista pra vocês, viu? É isso aí, pessoal Aqui você encontra sucesso e é de verdade Vem com a gente! Vamos!